Janeiro foi o mês mais quente já registrado no mundo. Esse resultado aumentou a possibilidade de 2024 ter uma temperatura ainda maior do que a do último ano. O mundo acabou de registrar o janeiro mais quente da história, segundo o relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, da União Europeia. Em média, a temperatura do último mês foi de 13,14 graus Celsius. O nível está 0,7 grau acima da média para o período entre 1991 e 2020. Além disso, está 0,12 grau acima da maior temperatura até então registrada, em janeiro de 2020. O recorde para o mês veio após 2023 já ter sido classificado como o ano com a maior temperatura global desde 1850. E o estudo aponta que há uma chance em três de 2024 ser ainda mais quente do que o ano passado. Além de 99% de chance de estar entre os cinco anos mais quentes. Outro ponto que levanta a preocupação dos cientistas é a sequência de onda de calor. Desde junho do último ano, todos os meses foram os mais quentes já notificados no mundo. Esse aumento global na temperatura leva a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Estamos tendo secas mais extremas, eventos de calor mais extremos que acontecem com mais frequência. Também estamos tendo eventos de inundação mais extremos. Então, uma atmosfera mais quente retém mais umidade. Portanto, um grau de aquecimento da temperatura média global leva a um aumento de cerca de 7% na quantidade de umidade que a atmosfera retém. E isso significa que quando chove, temos chuvas mais intensas, dilúvios que levam a inundações. E vemos mais desses eventos ocorrendo em todo o mundo. Apesar de o mundo ter enfrentado um período de 12 meses com um grau e meio acima do período pré-industrial, os cientistas acreditam que ainda é possível reverter essa situação. Mas para isso, é preciso reduzir emissões de gases de efeito estufa. Ainda há uma janela de oportunidade para reduzir drasticamente a quantidade de combustíveis fósseis que queimamos para limitar esse orçamento de carbono, de modo que fiquemos abaixo de um grau e meio estabelecido no Acordo de Paris. Tivemos muitas promessas dos governos sobre a redução das suas emissões de carbono ao longo das próximas décadas para zerar as emissões líquidas até 2050. Mas são necessárias medidas agora para realmente reduzir essas emissões de carbono tanto quanto possível durante os próximos anos, até 2030. Para a gente aprofundar mais nesse assunto, nós conversamos agora com o professor de Física da USP, Paulo Artacho, que é membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Professor, uma ótima noite. Sempre um prazer tê-lo aqui, infelizmente, para analisar esses dados que surpreendem a nós. Eu queria começar, professor, justamente questionando. A gente tem uma seguida, são seguidos meses batendo recordes. O ano de 2023, um recorde. O que eu queria questionar é, isso está no radar de vocês? Vocês já imaginavam que isso vai acontecer justamente por conta do El Ninho, associado a essas questões que a gente não tratar bem o nosso globo? Ou isso também surpreende até mesmo a vocês? Ou seja, aí o cenário é ainda mais assustador? Olha, Gustavo, já faz mais de 50 anos, desde a Conferência de Estocolmo de 1972, que a ciência alerta a nossa sociedade, empresários e governos, de que a atual trajetória que estamos indo, do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa, vai trazer impactos desastrosos para a nossa sociedade como um todo. Bom, ao longo desses 50 anos, nós não reduzimos as emissões de gás de efeito estufa, em particular, os países desenvolvidos não reduziram a queima de combustíveis fósseis, e o que estamos observando agora é o reflexo destas questões. Ondas de calor realmente massacrantes, incêndios no Chile e assim por diante. Então, o que nós estamos vendo é uma irresponsabilidade dos governos e das empresas em reduzir as emissões de gás de efeito estufa, do qual a ciência já alerta há mais de 50 anos. Professor, porque isso foi realmente falado, foi um acordo que foi feito lá no Acordo de Paris, de que os países desenvolvidos teriam que ter uma ajuda financeira aos países subdesenvolvidos, realmente, quando se trata desse assunto, para eles terem um apoio em combate ao aumento de temperaturas, em relação a investimentos de novas energias, de energia limpa. Isso não está acontecendo. Essa promessa, esse acordo que foi fechado lá atrás, em 2015, não vem sendo cumprido. Olha, Renata, não se trata somente da questão de recursos financeiros. Importante salientar isso. Existe, no Acordo de Paris, cada país dos 196 signatários da Convenção Climática tem a responsabilidade de reduzir as suas emissões, inclusive o Brasil. Mas, infelizmente, nenhum país do planeta está cumprindo com as suas obrigações no Acordo de Paris. E, com isso, simplesmente, o clima está ficando completamente sem controle. As mudanças climáticas estão aqui afetando todos, trazendo prejuízos socioeconômicos enormes. E o Brasil pode ter um papel de liderança muito forte nessa questão, porque 52% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil se dão através do desmatamento da Amazônia. Então, se o país como nação reduzir a zero o desmatamento da Amazônia até 2030, nós teremos uma vantagem estratégica enorme com muitos benefícios sociais, econômicos e ambientais, se nós reduzirmos ou eliminarmos o desmatamento da Amazônia. E precisamos trabalhar nessa direção, além do Brasil liderar o movimento internacional para fazer com que os países desenvolvidos eliminem a queima de petróleo até 2050. Professor, essas são medidas que estão sendo negociadas, como você mencionou. São situações que dependem dos governos e do interesse político das nações. Mas eu queria entender a previsão que vocês, cientistas, têm para 2024. A gente tende a bater o recorde de 2023, ou seja, a toada até que se faça alguma coisa, ou até que se inicie, de fato, uma diminuição no carbono, é de que a gente continue aumentando? E o fator El Niño pode aumentar ainda mais as temperaturas e também os desastres naturais? É, Gustavo, não há a menor dúvida de que a continuar as emissões de gases de efeito estufa, a temperatura do planeta vai continuar aumentando. Atualmente, para você ter uma ideia, estamos indo com uma trajetória de aumento de temperatura de 3 graus Celsius. Até agora, o aumento médio da temperatura planetária foi da ordem de 1,2 a 1,5 graus Celsius. Então, nós estamos levando o clima do planeta para uma situação onde ele nunca esteve ao longo dos últimos 125 mil anos. Ou seja, um clima muito mais quente, um clima com alterações muito importantes no ciclo hidrológico. E o Brasil, como um país tropical, tem muito a perder com isso. Porque já estamos observando queda na produtividade agrícola do agronegócio, no Brasil central, por causa da queda da chuva. E nós podemos ter, na região amazônica e no nordeste brasileiro, regiões onde, normalmente, a temperatura pode assumir valores realmente muito, muito altos. E o nordeste, que era uma região semiárida, parte do nordeste já está se tornando uma região árida. E o Brasil tem que se preparar sobre a questão de o que nós vamos fazer com milhões de brasileiros que vivem numa região que era semiárida, vai se tornar árida, impossível de sobreviver na região, porque não vai haver água e a temperatura vai ser excessiva. Então, nós temos que nos adaptar ao novo clima e reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Professor Paulo Artacho, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista. Uma boa noite para você e até uma próxima. Obrigado a vocês, gente. Sempre é bom falar contigo.